Antes de apresentar esse produto pra vocês, eu quero dizer que eu tô gravando todo esse vídeo com ele. E eu tô falando, é claro, do microfone condensador da WorldView. Esse aqui é um dos microfones perfeitos pra você que tá começando um canal ou quer começar a gravar vídeos mais profissionais com um áudio excelente. Ele vem com o suporte de sapata pra você colocar em cima da sua câmera, mas você também pode estar utilizando ele como microfone de mão. Esse aqui é o áudio cru diretamente do microfone, sem nenhum ajuste ou filtro ligado. Esse aqui é o áudio do microfone com o ajuste de atenuação ligado. Ele é muito bom caso você vá fazer uma filmagem externa e queira reduzir ainda mais o ruído que o seu microfone recebe. E esse aqui é o áudio do microfone com o filtro de alta frequência ligado. E é com o filtro de alta frequência ligado que eu vou terminando esse vídeo pra vocês. Se você quer começar a fazer vídeos com um áudio profissional, invista no microfone que seja de custo-benefício. Invista no microfone condensador da WorldView. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar, e também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho